Eu fiquei muito feliz com a fala do assessor de imprensa, na data de ontem lá na Câmara Municipal, no plenário da Câmara, que ele confirmou que o nosso cemitério estava um matagal só, no dia que eu estive lá, no dia que eu fiz a denúncia lá, ao dono, ao empregado, ao funcionário do cemitério. Mas, depois, a Prefeitura, o que que fez? Mandou capinar o cemitério e ele confirmou isso antes, que no dia que ele publicou, na terça-feira, que ele publicou a matéria, o cemitério estava limpo. Mas foi limpo, graças à minha denúncia e ao meu requerimento zerbal lá com o funcionário do cemitério. E eu só tenho a agradecer à administração, com relação ao processo, agradecer à administração por ter atendido o nosso pleito. Acho que a função do vereador é essa, ir lá, criticar, fazer oposição, aplaudir o que está certo, mas, principalmente, corrigir o que está errado. E é isso que eu fiz e isso que eu vou fazer. O que eu não aceito e não aceitarei é uma tentativa de dizer que o que eu falei não é verdade. Eu reafirmo que eu não gostei e não aceito esse tipo de crítica, quando o assessor de imprensa da Prefeitura publicou que o cemitério está limpo e bem cuidado. Está limpo e bem cuidado depois que eu fui lá. Porque, quando eu fui, estava sujo, mal acabado, abandonado. Agora, depois que eu fui, pode ser que ele ficou limpo e bem cuidado. Eu sempre falei que o cataguase merece respeito. Com relação ao processo, eu até quero que ele me processe. Eu até quero. Porque aí nós vamos definir quem realmente tentou macular quem e quem foi. A informação que ele deu não condiz com a realidade. Seria mais bonito, mais elegante. Ele agiria como um assessor de imprensa de fato e de direito. Se ele tivesse dito que o cemitério estava realmente cheio de mar, a Prefeitura tomou conhecimento através do vereador Serapim Espírita e mandou capinar e cuidou do cemitério. Olha como o cemitério está hoje. Do jeito que estava, ele insinuou que as minhas fotos não eram verdadeiras. Ele insinuou que a minha crítica não era verdadeira. Quando disse que entende-se que a oposição deve existir e essa lutar para a democracia, principalmente quando colabora com críticas construtivas, apresentando alternativas para minimizar as dificuldades da comunidade que representa. Informações que não correspondem à realidade não contribuem em nada com a democracia. As minhas informações correspondem com a realidade, tanto que o assessor de imprensa falou outro. Que quando eu estive lá, o cemitério estava em péssimo estado. Então é isso que eu queria dizer e queria reafirmar o meu propósito de todas as vezes que eu tomar conhecimento de algo que esteja errado, eu vou falar, vou denunciar e não aceito colocar em dúvida a minha idoneidade. Porque eu não falo mentira. Se eu falar algo é porque eu tenho certeza. Fui lá e confirmei.